Olá meu povo, hoje temos uma nova história para ser contada. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Abraços e vamos ao vídeo. A Aviação Presidente Limitada com sede em Belo Horizonte em Minas Gerais é uma empresa de transporte fundada em 1976 a partir da junção da Transporte Jacomen e algumas linhas da Trascolim. Em 2001 foi adquirida a Aviação Urbana, da histórica São João Del Rey. Em 2005, foi incorporada ao Grupo Aviação Profeta Limitada, empresa de transporte urbano da cidade de Congonhas. Já em 2008 fez a aquisição da Aviação São Miguel, empresa urbana de Conselheiro Lafayette e também de Minas Gerais. Infelizmente temos poucas informações sobre a empresa, mas fique com mais fotos da empresa e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti